Em Guaíba, a tocha olímpica chegou no início da tarde. O revezamento começou na prefeitura do município e contou com a participação de atletas. Entre eles, o campeão sul-americano de jet ski Israel Pereira e o canoísta Edinho Silva, que vai competir nos Jogos do Rio. Centenas de pessoas acompanharam a passagem da tocha pelas principais ruas da cidade.